A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, notadamente no que tange ao fato de o ato de declaração ter sido praticado na presença do tabelião e ter sido feita sua regular anotação em assentos próprios, o que não importa na veracidade quanto ao conteúdo declarado. A respeito desse tema, julgue o item a seguir. A escritura pública é essencial para a validade do pacto antinupcial, devendo ser declarado nulo se não atender à forma exigida por lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento.